Fala galera, aqui é o Joz, mostrando alguns lances galera do Bruno Tubarão aí, novo reforço do Vasco tá chegando aí do Bragantino, ele gosta de receber a bola pelos lados e pelo meio também, ele recebe essa bola pelo meio e faz um belo gol aí, vou soltar pra vocês um casaca no coração de todos. Tá vendo galera, pelo meio aí ele fez o gol, um casaca no coração de todos aí, ele também chuta pelo meio galera, joga pelo meio também no caso, entendeu? Olha o chutaço de fora da área, um golaço aí. Aqui galera, ele já pega a bola pela direita, vocês podem reparar, ele já tá pela direita aqui, ele gosta de pegar a bola pela direita, o ponto forte dele jogar pelos lados, chuta e faz um belo gol, ele recebe a bola, já gira o corpo pra direita, visivelmente ele tá na direita, já gira o corpo, quer dizer, jogando um corpo um pouquinho pra esquerda pra dar um porradão de direita e fazer um belo gol aí. Vou soltar pra vocês agora aí, valeu galera, tamo junto sempre aí, um casaca no coração de todos. Aqui galera, ele recebe a bola pela direita, ele arranca, ele tem essa velocidade, ele gosta de receber a bola pelos lados, tá vendo? Vai ganhando a marcação, vai botar na frente, ó, esse é o característico do Tubarão aí, ó, do Bruno Tubarão aí pra vocês verem, ó, como é que ele gosta de conduzir a bola, tá vendo? Um atacante de velocidade que joga pelos lados, mais uma vez, ó, e acaba resultando no gol do Bragantino aí. Um casaca no coração de todos aí, e tamo junto sempre. Ele ganha da marcação, bota na frente, ó, ele gosta muito de fazer isso aí, ó, chega no fundo, cruza e o atacante vai, faz o domínio e chuta fazendo um belo gol. Aqui galera, já recebe pela direita de novo, tá vendo aí o jogo contra o Juventude, ó, ele tá pegando a bola pela direita lá, ó, tá aqui, ele aqui, ó, sempre na aceleração, galera, ele gosta muito de jogar desse jeito, em velocidade, ó, pegou a bola, ó, sempre procurando a linha de fundo, olhou, cruzou, ó, e sai o gol do Bragantino, quase sai o gol do Bragantino, não sai o gol, mas por pouco sai o gol aí, um casaca no coração de todos. Aqui galera, ele recebe já pela esquerda, ó, já tá aberto pela esquerda, quer dizer, joga dos dois lados do campo, centralizado também, vai receber sozinho aqui, ó, soltar pra vocês aqui, ele recebe a bola, ó, sempre procurando os lados do campo, que é o ponto forte dele, ó, ele pega, cruza, ó, o atacante, cabeceia e faz um belo gol aí. Valeu galera, ele domina, olha, dá uma olhadinha, cruza e vai na cabeça do centroavante aí, ó, um casaca no coração de todos. Fala galera, aqui é o Joás, pra comentar mais um jogador do Vasco aí, o Paulo Vitor, galera, lateral esquerda, podem reparar que ele sempre gosta de chegar no fundo, cruzar pra trás, o lateral tem muita qualidade na parte ofensiva também e defensiva. Vamos começar mostrando a primeira parte defensiva dele aí, galera, olha aí, a ofensiva no caso, né, ele atacando o espaço aí de lateral, soltar pra vocês, ele cruzando pra área e saindo o gol, um casaca no coração de todos. Aqui ele atacando, galera, tá vendo aí galera, ó, ele atacando, recebendo bola no espaço vazio na lateral. Aqui galera, olha o seguinte, pra cá pra vocês verem, aqui ele já tá marcando, ó, na linha de 4, ele gosta de marcar na linha de 4, aqui é ele. Então, ele passa bem quando o time tá com a bola e sem a bola também se defende bem. Esse é o Paulo Vitor, galera, conhece muito bem ele aí, jogou no Botafogo, um bom lateral, ele apoia bem, mas também marca bem, galera. Vou soltar pra vocês aqui, ó, ele vai ficar marcando aqui, ó, vamos continuar com o vídeo, né, ele vai perseguir o atacante, rouba a bola, sai, tem uma boa qualidade ele, ó, dá um traço no atacante, sai de boa. Ele tem isso como ponto forte também, tem qualidade, é um jogador que tem habilidade. Aqui galera, ele defendendo, ó, na linha certinho, ó, fazendo o posicionamento correto, entendeu? Vocês caem por dentro aqui, ó, ele vai defender aqui, aqui ele tá defendendo, são lances defensivos. E ele aqui, ó, tá vendo? Ele vai, ó, vou congelando, mostrando pra vocês, ele consegue combater e tal. Faz isso muito bem. Valeu galera, tamo junto sempre aí, um casaca no coração de todos. Aqui, galera, já ele recebendo a bola em profundidade, ele agredindo a área, ó, agredindo o campo ofensivo no caso, ó, vou soltar pra vocês. É um lateral que sobe bem, ó, ele tem uma qualidade boa, troca de passe, ó, chega no fundo, tá vendo? Esse é o Paulo Vitor aí, galera, o novo lateral do Vasco aí, aqui ele já tá marcando de novo, ó. Ele ataca e defende com uma qualidade boa, rouba a bola, tem um bom domínio, entendeu? São alguns lances pra vocês verem como é que ele joga, entendeu, galera? Tá ele aqui de novo, marcando, ó, vai dar o bote, pá, chegou, roubou a bola. Entendeu, galera? Um pequeno momento, um pequeno momento aí do Paulo Vitor aí, pra galera ficar sabendo aí. Valeu, galera, tamo junto sempre aí, um casaca no coração de todos. Sempre pedindo a você que não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e venha fazer o vídeo conosco. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, é muito legal a interação de vocês. Eu sou o Joás e esse aqui é o Futebol Vascaíno. Valeu, galera, tamo junto sempre aí. Um abraço a todos.